Música Turma do Superior Tribunal de Justiça decide que Companhia Siderúrgica Nacional deve ser indenizada por compra de ações da Uniminas pelo Grupo Térnio. A terceira turma do STJ revisou o acórdão anterior e por maioria de votos considerou que a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, deve ser indenizada devido à compra de ações da Uniminas pelo Grupo Térnio em 2011. O caso teve origem na compra de ações da Uniminas pelo Grupo Térnio, no equivalente a 27,7% do total do capital votante da companhia. As ações foram compradas do grupo formado pelas empresas Votorantim e Camargo Correia e também da Caixa dos Empregados da Uniminas. Após a operação, a CSN, que detinha o equivalente a 17,4% do capital social da Uniminas, ajuizou a ação por entender que o grupo deveria ter cumprido a determinação legal de oferta pública aos sócios minoritários. Já a Térnio alegou que a Comissão de Valores Mobiliários entendeu que não haveria a obrigatoriedade de realização da oferta por não estarem preenchidos os requisitos da lei que dispõe sobre as sociedades por ações. A terceira turma havia analisado o caso em março de 2023 e entendido que a compra de ações pelo grupo Térnio não resultava na obrigatoriedade do acionamento do gatilho Tagalong, que é um sistema de proteção aos minoritários quando o controle de uma empresa é vendido. Agora, na reanálise do caso, o colegiado formou maioria seguindo o voto inaugurado pelo ministro Moura Ribeiro, com o entendimento de que a entrada da Térnio na Uniminas resultou em novo pacto entre os acionistas majoritários, com reformulação do bloco de controle da companhia e alteração política de sua administração. Assim, foi decidido que a CSN deve ser indenizada pela compra das ações.